19 de outubro de 2009 Vou filmar o meu tercifloro Com 65 cachos Com 30 abertos no dia de hoje Está batendo o sol de um lado e sombra do outro Lado que está quase tudo aberto Esse lado ainda não Tem mais 35 cachos para serem abertos Tem uma volta de 360 graus Os cachos a serem abertos Esse está abrindo E ainda está fechado Dá um close Ele tem 6 cachos juntos E aí E aí Obrigado.